Meu nome é Laura e esse é o meu Gol Quadrado. A história com o Gol começou quando veio de geração de família, foi passada. E aí foi pra mão do Felipe, o meu irmão. Ele ficou um tempinho com o carro, acabou reformando e aí enjoou. Acabou vendendo pra mim. Aí eu comprei o Gol, o Gol tava com a funilaria zero. Aí eu apenas fui dando o toque final. Esse daqui é um Gol Quadrado modelo CL, originalmente 1.0. Ele era CHT. E a cor dele, como muita gente pergunta, é o verde primavera. Colocando as rodas taludas, porque eu sou mais apaixonada por rodas com tala. Coloquei as rodas Rock 15 da roteira. É, 15 por 8,5. Coloquei os pneus 6550. Aí, consequentemente, tive que fazer longarina e rebater os paralama. E aí, com o tempo, eu fui me apaixonando cada vez mais por esse gosto. Aí, eu era louca pra pôr ar. Meu carro era rústica. Com o tempo, fui ajuntando dinheiro e até que eu consegui realizar esse sonho de colocar a ar. Aí, eu coloquei uma suspensão da Castor. Aquela Ar Hard Black, de três posições. Inclusive, coloquei lá no Golias, em Itapá. E aí, com o tempo, fiz a interna do meu carro. Fui lá na Coracine Customs, com o Hugo. Fiz com um interior sintético. Um cinza meio que chumbo. Aí, pra completar a interna, eu acabei colocando um volante esportivo da marca OMP. Ele não tem saque rápido. E o Gol não tem som. Ele tem mais um somzinho ambiente, um kit de duas vias. Mas, futuramente, vai melhorar esse daí. Não tem somzinho Youth Mobile. Eu não��터 muito tempo. Mas, futuramente, vai melhorar esse daí. Mas, futuramente, vai melhorar esse daí. A paixão por carros modificados já tem um bom tempo. Começou quando eu era pequenininha. Eu acompanhava meu pai nos eventos, meus irmãos, que eu sou a caçula no meio de três homens. Então eu sou molecona, né? Aí com o tempo eu via meus irmãos conquistando os carros e eu ainda era de menor. Aí eu via eles, ficava perto, ficava fuçando. Então a paixão só foi aumentando. Aí com o tempo eu comecei a ir para os eventos com meus irmãos. E aí foi. Via meus irmãos conquistando os carros, ficava em cima. Tanto que quando ia para o evento eu ia no passageiro e ficava só admirando. Pensando, ah, será que um dia eu vou conseguir ter o meu? Até que eu consegui realizar o sonho de ter o gol. Aí aos poucos eu fui montando. Confesso que já tive vontade de desistir desse sonho. Porque não é fácil manter um carro assim. E a gente sabe que o dinheiro que é investido a gente não recupera depois. Aí acabei montando o gol. Muita gente que acha que o carro não é meu. É por ser rebaixado, ter roda-tala larga, suspensão. Acho que é de namorado ou de irmão? Muita gente já me perguntou isso. A gente meio que sofre um preconceito nesse lado. Principalmente as mulheres que têm carro baixo, modificado. Então, muita gente vem, ah, de namorado? Ah, mas o cara é do seu irmão? Não, é de menina. Os pais, eles me apoiam. Mas no início eles não achavam muito legal, não. Por ser mulher, eles achavam que não combinava muito. Mas aí com o tempo eles foram vendo que essa era a minha paixão. Na verdade era o meu sonho, né, ter um carro modificado. Porque assim, não é todo mundo que tem. Não é todo mundo que gosta, tem paciência. Então aí com o tempo eles foram vendo e foram me apoiando. Eles só pedem pra tomar cuidado, né. Esse carro aqui há uns meses atrás ele era sem HT, como eu havia falado pra vocês. Só que aí de aniversário eu acabei ganhando um presente. De uma pessoa muito importante pra mim. Essa belezinha aqui. Uma P1.8 injetada. Com quatro bicos. O câmbio de Santana 2.0. Só pra dar uma brincadinha. Acabei ganhando um abafador HKS. Camaleão. Então acho que isso foi o toque final pro carro. Galera, esse daqui foi o vídeo do Gol. Espero que vocês tenham gostado. Curtem, compartilhem no canal. Não, não ficou legal isso. Bom galera, queria agradecer primeiramente a Deus. Porque sem ele, esse sonho não seria possível. Segundo a minha família, meus pais, irmãos, os amigos também. E principalmente o meu noivo. Ele me ajudou a realizar o sonho do AP, o Alex. E agradecer a equipe da Alex Cambios. Que fizeram o trampinho no meu carro. Queria agradecer também ao Diário dos Rebaixados. Que tá lá filmando o Gol. Se vocês puderem se inscrevam no canal. Dá um likezinho aí. E tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho